Esta explosão desencadeou um verdadeiro terremoto. Esta é uma segunda Hiroshima da qual você nunca ouviu falar. Esta bolha de luz pode destruir completamente não apenas a Terra, mas também todo o sistema solar. De diferentes partes do nosso planeta há cantos distantes do espaço. Prepare-se para ver as explosões mais poderosas e aterrorizantes já capturadas na câmera. As detonações acidentais são sempre inesperadas e, portanto, uma das mais devastadoras. Os moradores desta cidade mexicana de Tutepec passaram séculos produzindo algo sem o qual não poderíamos imaginar nenhuma grande festa. Não, infelizmente, agora é a tequila. No dia 20 de dezembro de 2016, no mercado de San Pablito, um jovem vendedor saiu para almoçar, enquanto as mercadorias à venda continuavam expostas ao sol. Em qualquer outro caso, elas teriam apenas começado a apodrecer sem causar uma catástrofe. Mas o fato é que, nos últimos 200 anos, o povo de Tutepec viveu da produção de fogos de artifício. Naquele dia fatídico, cerca de 300 toneladas de pirotecnia explodiram de uma só vez. 40 pessoas morreram no local e mais de 80 ficaram feridas. A explosão foi tão grande que nivelou completamente todo o mercado. Demorou dois anos para reconstruí-lo. As autoridades locais afirmam que, depois dessa negligência fatal, os vendedores tratam suas mercadorias e como elas são armazenadas com muito mais cuidado. Mas quem pode garantir que nunca haverá outra terrível tragédia de fogos de artifício em Tutepec? Moradores de Lac-Mégantic, no Canadá, não descumpriram nenhuma regra de segurança e, ainda assim, foram atacados por um monstro de fogo. E isso não é uma figura de linguagem. Em 6 de julho de 2013, por volta da 1 da manhã, a cidade de repente ouviu uma forte explosão que enviou uma gigantesca bola de fogo varrando as ruas. Era três vezes maior que os prédios centrais mais altos e seu calor podia ser sentido a até 2 quilômetros de distância. As pessoas estavam pulando das janelas, tentando desesperadamente escapar. Mas então o monstro chegou aos esgotos da cidade. Pilares de fogo começaram a sair dos bueiros. Uma imagem realmente apocalíptica. Os bombeiros conseguiram chegar perto do local do desastre apenas 20 horas depois e tiveram que se substituir a cada 15 minutos por causa do calor e da fumaça tóxica. Quando eles finalmente derrotaram um monstro de fogo, 47 moradores foram encontrados mortos e todo o centro da cidade foi praticamente destruído. Mas o que aconteceu lá? Descobriu-se que, por alguma consequência incrível, o monstro de fogo ganhou vida por causa de um trem de carga regular. A locomotiva principal estava com problemas mecânicos e havia sido consertada recentemente. No entanto, a equipe de manutenção havia usado um material semelhante ao epóxi que não tinha a durabilidade necessária. Como resultado, o óleo começou a se acumular no corpo do compressor centrífugo e isso continuou por sete meses até que finalmente superaqueceu. Qualquer trem safadado a pegar fogo neste caso, mas ainda por cima, na noite de 6 de julho, os vagões tanque transportavam óleo cru. Sua liberação e explosão produziram a gigantesca bola de fogo que desfigurou a cidade de Lac-Mégantic. Apenas um mês após a tragédia, a empresa proprietária da linha férrea pediu concordata. Mas às vezes, explosões acidentais são tão grandes que os responsáveis por elas não escapam tão facilmente. Em 2016, as autoridades chinesas prenderam mais de 50 executivos do porto de Tianjin e os acusaram de corrupção e abuso de poder. Enquanto isso, o chefe do armazém local foi condenado à morte. Estas são as consequências da negligência humana que causou um verdadeiro terremoto. No final da noite de 12 de agosto de 2015, um serviço de emergência local recebeu uma ligação informando sobre um grande incêndio ocorrido em um dos armazéns do porto. Os bombeiros correram para o local imediatamente, no entanto, ficou logo claro que eles eram totalmente impotentes. A área do incêndio era muito grande, mas a principal e pior surpresa estava para acontecer. Às 11h30, duas explosões tremendas abalaram o porto. Todos os seres vivos dentro de um quilômetro morreram imediatamente e a onda de choque rebentou janelas e tetos a seis quilômetros do local da explosão. Mais de 200 pessoas foram mortas. Mais de 12 mil carros foram destruídos. A Rede Nacional de Terremotos da China até registrou essas explosões como terremotos de magnitude 2.5 e 3. Sua energia era equivalente a 27 toneladas de TNT, que é mais do que a força explosiva do Fat Man, a bomba que uma vez foi lançada sobre Nagasaki. Tudo isso por conta de vasilhames com nitrato de amônio, fertilizante muito utilizado na produção de pães. A investigação revelou mais tarde que a temperatura de armazenamento no armazém estava a algumas dezenas de graus acima do limite aceitável. Então, essa escandalosa negligência finalmente levou à sua inevitável detonação. O porto de Tianjin foi reconstruído em apenas seis meses. Mas então, cinco anos depois, algo surpreendentemente semelhante aconteceu em Beirute, no Líbano. Naquela época, uma explosão de nitrato de amônia provocou um terremoto de magnitude 3.5. Matou pelo menos 210 pessoas e deixou desabrigadas cerca de 300 mil. Os protestos subsequentes forçaram o governo do Líbano a renunciar. Mas se os humanos são descuidados o suficiente para permitir que explosões tão terríveis aconteçam, do que são capazes quando querem explodir algo deliberadamente. Explosões nucleares Explosões nucleares são mais assustadoras e devastadoras do que qualquer outro estrondo que você possa imaginar. Em 6 de agosto de 1945, uma delas destruiu a cidade japonesa de Hiroshima. A nuvem em forma de cogumelo atingiu uma altura de 7 quilômetros, um pouco mais baixa que o Monte Everest. 80 mil pessoas morreram em um instante. Algumas delas desapareceram sem deixar vestígios e deixaram apenas sombras nucleares. Silhuetas de corpos para sempre gravadas nas superfícies da cidade. Três dias depois, a cidade de Nagasaki também foi bombardeada. Naquela época, a nuvem em forma de cogumelo atingiu 9 quilômetros no céu. O número de cidadãos que morreram de ferimentos e doenças causadas pela radiação ultrapassou 140 mil pessoas. Essas horríveis explosões levaram o Japão Imperial a se render aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. No entanto, Little Boy e Fat Man são realmente classificados entre as armas nucleares de baixo rendimento. Sua força explosiva era de 15 e 21 quilotons de TNT, respectivamente. A próxima geração de bombas carregava megatons. Estes são dispositivos termonucleares onde explosivos atômicos são necessários para criar uma reação em cadeia de fissão na segunda parte da bomba, o que aumenta repetidamente seu poder destrutivo geral. Cientistas americanos optaram por testar esse tipo de arma a uma distância segura de seus próprios territórios e foram para os atuais do Pacífico, como Enewetak. Mal sabiam eles que as consequências seriam muito piores do que o esperado. Em 1º de novembro de 1952, os militares detonaram o primeiro dispositivo termonuclear criado pelos Estados Unidos, Ivy Mike. Provavelmente foi genuinamente assustador assistir a 10 megatons lançados na atmosfera. A nuvem em forma de cogumelo subiu 37 quilômetros acima do solo, quatro vezes mais alta que a nuvem em Nagasaki ou no Monte Everest. A explosão afogou um dos atóis, enquanto a precipitação radioativa se espalhou por 56 quilômetros ao redor. As amostras recebidas após a explosão confirmaram a existência de dois novos elementos químicos, Einstein e Férmio. Esse resultado inspirou os militares e os encorajou a continuar, mas na próxima vez, eles cometeram um grave erro. O primeiro teste, com o codinome Castle Bravo, estava marcado para 1º de março de 1954. Ninguém poderia sequer imaginar que uma explosão no meio do vasto oceano seria mais tarde apelidada de 2ª Hiroshima. Mas por que? O dispositivo nuclear Castle Bravo deveria ser menos poderoso do que a bomba Ivy Mike e ter um rendimento explosivo de menos de 6 megatons. Mas os desenvolvedores calcularam mal. A explosão foi 2.5 vezes mais poderosa e rendeu 15 megatons de TNT. A nuvem em forma de cogumelo estabeleceu um novo recorde absoluto, quase 45 quilômetros de altura, e a precipitação proveniente de recifes de corais arruinados viajou caóticamente por centenas de quilômetros, muito além do local de teste. Acertou 23 tripulantes a bordo do Daigo Fukuryumaru, um barco japonês de pesca de atum. Todos os pescadores sofreram de doença aguda causada pela radiação, e um deles acabou morrendo. É por isso que a imprensa japonesa chamou o teste de Castle Bravo de uma segunda Hiroshima. O governo dos Estados Unidos teve que pagar às vítimas 15 milhões de dólares em compensação. No entanto, os cientistas americanos não apenas continuaram com os testes nucleares, mas também decidiram detonar outra bomba dois meses após o trágico evento. O fato de o novo dispositivo ser semelhante ao Castle Bravo em termos de rendimento não impediu ninguém. Embora Castle Yankee não fosse tão enorme e rendesse apenas 13,5 megatons de TNT, surpreendeu seus criadores com outros problemas inesperados. Quatro dias após a detonação, começou a chover precipitação radioativa em algumas partes da América do Norte. A cidade do México foi a mais afetada, embora a capital esteja a 15 mil quilômetros da área de teste. Nos anos seguintes, os hospitais locais registraram uma alta incidência de câncer. Enquanto isso, do outro lado do planeta, a União Soviética acompanhou de perto esses avanços e decidiu com firmeza vencer os americanos na corrida armamentista nuclear. Em 30 de outubro de 1961, as forças militares da URSS realizaram um teste da arma atômica mais poderosa da história. Deixada na ilha ártica de Novaia-Zemlia, foi chamada de Bomba Tsar e rendeu 58 megatons e meio de energia explosiva. Isso é como 70 bombas Fat Man explodindo sobre Nagasaki. Sua nuvem em forma de cogumelo atingiu uma altitude de 67 quilômetros. As detonações de Fat Man e Little Boy simplesmente desaparecem no fundo. A tampa desse cogumelo do diabo cobria 7 mil quilômetros quadrados. Este território poderia caber facilmente em Guangzhou, uma das maiores áreas metropolitanas da China. A explosão da Bomba Tsar foi visível até mesmo da Noruega, Groenlândia e Alasca. E a onda de choque produzida circulou o globo três vezes. Aquele dia provou totalmente a capacidade nuclear soviética e mostrou que quase não há limite superior para o poder violento de tais armas. Por essa razão, apesar da Guerra Fria ainda estar em curso, os estados do mundo com armas nucleares em sua posse logo concordaram em proibir a maioria desses testes. Mas mesmo as maiores explosões feitas pelo homem não são nada comparadas ao que a natureza pode criar. Ou o universo para ser exato. Algumas das explosões mais impressionantes acontecem bem perto da Terra. E é por isso que os nossos telescópios as detectam de vez em quando. Júpiter impressiona os observadores do céu não apenas com sua lendária grande mancha vermelha, mas também por mostrar a eles vestígios de ataques espaciais brutais. Por pura sorte, um deles foi capturado por astrônomos japoneses em 2021. À primeira vista, esse flash parece incrivelmente minúsculo. Mas não se esqueça que o diâmetro de Júpiter é 11 vezes maior que o da Terra. O que significa que essa coisinha é quase do tamanho do nosso planeta. Sua temperatura atingiu 8 mil graus Celsius, o que é mais quente que a superfície do Sol. E por alguns segundos, o próprio flash foi 300 vezes mais brilhante que nossa estrela. Este acontecimento memorável foi produzido por um asteroide com não mais de 30 metros de diâmetro. Uma típica segunda-feira em Júpiter. Em 2009, os astrônomos filmaram um asteroide de meio quilômetro colidindo com o planeta. Nada de especial, apenas uma explosão equivalente a 5 bilhões de toneladas de TNT. Isso é como 85 bombas Tsar explodindo ao mesmo tempo. Após este acidente, os cientistas viram uma nova mancha preta do tamanho do Oceano Pacífico, que permaneceu lá por muito tempo. Se este aceroide tivesse caído em nosso atual Oceano Pacífico, teríamos sido varridos por mega tsunamis. Já é hora de agradecer a Júpiter por ter essas perigosas rochas espaciais só para ele. Em 1994, este gigante gasoso já nos salvou de um verdadeiro assassino de planetas, o cometa Shoemaker-Levy 9. Júpiter separou o cometa e não deixou que ele nos banhasse com 22 fragmentos, sendo o maior deles de 2 quilômetros de diâmetro. Isso é quatro vezes maior que o aceroide visto em 2009. A atmosfera de Júpiter aqueceu até 30 mil graus Celsius perto do local do impacto. Apenas as supergigantes azuis são conhecidas por terem uma temperatura como esta, e seu raio é maior que a distância que Júpiter percorre orbitando o Sol. Além do mais, o cometa explodiu com um flash, capaz de desafiar as estrelas mais brilhantes do universo. Por vários meses após a colisão, pudemos ver longas manchas escuras nas nuvens de Júpiter. Elas permaneceram lá apesar de todas as correntes atmosferas ativas. E antes de começar a escrever seus agradecimentos aos bravos caras da câmera por fazerem um trabalho tão fantástico, vamos aprender primeiro seus nomes. As explosões mais poderosas em Júpiter foram capturadas pelas ondas espaciais robóticas Galileu e Ulysses. Mas se os flashes que ocorrem neste planeta podem ser mais ofuscantes do que o Sol, o que pode acontecer no próprio Sol no caso de uma explosão espacial? No dia 14 de julho de 2000, a França, como sempre, comemorava seu principal feriado nacional, o Dia da Bastilha. No entanto, além dos fogos de artifício brilhantes, houve também uma explosão invisível nos céus, que definitivamente estragou o clima festivo. O problema é que, na véspera do feriado, uma mancha solar gigante expeliu uma nuvem de plasma magnetizado direto para a Terra. Quando atingiu o campo magnético do nosso planeta, desencadeou uma grande tempestade geomagnética. Por sua vez, provocou apagões de energia em várias regiões da França, deixando cidadãos incapazes de verificar as últimas notícias e pelo menos descobrir o que aconteceu. Receptores alimentados por bateria não ajudaram muito. Essa tempestade geomagnética interrompeu até os sinais de rádio. O número de ataques cardíacos e derrames aumentou 90% naquele dia terrível. Mas se eu fosse escolher alguém ou algo que sofreu mais com a tempestade solar no Dia da Bastilha, seria a missão de astronomia do Japão, chamada Satélite Avançado para Cosmologia e Astrofísica. A perturbação magnética danificou o sistema de controle a bordo e os cientistas não perceberam as mudanças catastróficas antes que fosse tarde demais. Como resultado, a custosa missão foi lançada em órbita. Então, três anos depois, o Sol decidiu assustar os astrônomos e desencadeou uma tempestade na véspera do Halloween. Ainda não sabemos o quão poderosas essas explosões solares realmente eram, já que o equipamento que deveria nos dar essa informação parou no valor máximo possível e quebrou. Podemos imaginar aproximadamente a força das erupções se considerarmos a rapidez com que os jatos de plasma magnetizado viajaram do Sol para a Terra. O caminho levou apenas 19 horas, em vez dos habituais dois ou três dias. Aeroportos em todo o mundo tiveram que cancelar centenas de voos por causa da tempestade geomagnética. Também causou uma falha no sistema da Escandinávia, o que levou a blackouts generalizados. Fluxos de partículas carregadas esgotaram significativamente a camada de ozônio do nosso planeta nas zonas polares, e sua recuperação levou oito longos meses. Mas o pior é que, durante as tempestades de Halloween de 2003, vários hospitais relataram um aumento súbito de mortes de crianças e ninguém sabe por quê. Os cientistas acreditam que uma explosão relativamente grande no Sol pode ser o fim da nossa civilização, que depende tanto da eletrônica. No entanto, o espaço profundo e distante pode lançar um apocalipse para nós a qualquer momento. Os cientistas frequentemente detectam explosões massivas fora do nosso sistema solar, e dificilmente são semelhantes a qualquer coisa que conhecemos. Essas rajadas só podem ser comparadas ao Big Bang, que permitiu que o universo passasse a existir. Em 1604, o astrônomo alemão Johannes Kepler viu algo extraordinário no alto do céu. Ele viu uma estrela na constelação de Ophiuchus, que não existia antes, e a mapeou cuidadosamente. Aqueça ela, marcada com a letra N. Kepler pensou que teve sorte em testemunhar o nascimento de uma nova estrela brilhante, mas logo ela desapareceu. Quatro séculos depois, o telescópio espacial Hubble capturou apenas alguns aglomerados peculiares de matéria nessa parte do céu. O fato é que o que Kepler viu não foi o nascimento de uma estrela, foi a morte desastrosa de uma antiga. Quando uma enorme gigante azul fica sem combustível, não apenas desaparece, explode com o brilho de bilhões de sóis visíveis em todo o espaço. Mas embora agora saibamos o que é esse fenômeno, continuamos chamando essas explosões de novas e supernovas, assim como Kepler fazia. Na verdade, as pessoas notaram cataclismos interestelares antes disso, e nem sequer tinham telescópios. Os cientistas supõem que esta pintura rupestre encontrada na Índia, remonta a 3600 a.C. e retrata nada menos que uma explosão de supernova. Te conto mais, até a estrela de Belém pode ser uma supernova. Isso significa que essas explosões espaciais podem ter influenciado a história da humanidade, e elas também podem acabar com ela. Se uma supernova explodir no sistema estelar Alpha Centauri, localizado a 4,2 anos-luz da Terra, será um esplêndido show de luzes. Em questão de dias, a onda de choque basicamente reduzirá nosso planeta a cinzas. Isso é como detonar o estoque mundial de ogivas nucleares algumas centenas de vezes seguidas. Felizmente, para nós, não há estrelas perigosas prontas para se tornarem supernovas perto da Terra até agora, e ainda assim, os cientistas ocasionalmente detectam tais coisas em outras galáxias. Nos últimos 20 anos, o Hubble capturou 5 explosões de supernova em uma galáxia chamada NGC 5468, que fica a 140 milhões de anos-luz de distância da Terra. Os efeitos da explosão parecem impressionantes, mesmo de uma distância incrivelmente longa. Esta bolha é várias vezes maior que o sistema solar. Mas o prazer estético não é a principal razão pela qual os cientistas continuam filmando supernovas. Uma explosão notável ocorreu nos arredores desta galáxia, a 70 milhões de anos-luz de nós. Uma anã branca estava absorvendo a matéria de uma estrela vizinha até que reações de fusão apareceram em sua superfície. A explosão subsequente ejetou matéria no espaço em cerca de 18 mil quilômetros por segundo. Isso é 90 mil vezes mais rápido que a velocidade de nossos aviões a jato. Um flash 5 bilhões de vezes mais brilhante que o Sol atinge o universo, e isso é importante. As supernovas do tipo 1A, como essa, sempre têm aproximadamente a mesma luminosidade, o que permite aos astrônomos medir com precisão as distâncias no espaço sideral e até calcular a velocidade com que o universo está se expandindo. Em 2016, os cientistas conseguiram registrar pela primeira vez uma consequência única e exótica de uma explosão de supernova na galáxia Centaurus A. Esse é o chamado eco de luz. Parece muito semelhante a círculos na água. O astrônomo Luis Galbani sugere que tais ondas carregam carbono, ferro e elementos mais pesados pelo espaço em alta velocidade, e não se esqueça que devemos nossa existência física a essas substâncias exatas. Mas mesmo a influência que as supernovas têm no universo parece menos profunda quando você aprende sobre outras explosões espaciais. Em 1967, os satélites militares dos Estados Unidos observavam de perto as explosões que surgiam na superfície do planeta como resultado dos testes nucleares soviéticos e, inesperadamente, captaram um sinal vindo de uma fonte surpreendente do espaço. Aquilo foi uma explosão de raios gama, apenas alguns pixels na fita, mas foram suficientes para deixar os astrônomos sem palavras. Se os americanos tivessem enviado alguém próximo à fonte para gravá-la, a filmagem teria revelado uma colisão de buracos negros ou estrelas de nêutrons que produzem emissões estreitas tão brilhantes quanto centenas de supernovas. Especialistas testemunharam uma das explosões de raios gama mais poderosas não faz muito tempo, em 9 de outubro de 2022. E ainda que laçam quase 2 bilhões e meio de anos-luz separando a Terra do local da explosão, isso nos afetou de qualquer maneira. As moléculas de nitrogênio na atmosfera superior começaram a se dividir em íons, sob a influência dos raios gama. Ao mesmo tempo, surgiram falhas críticas nos sistemas de navegação por rádio. Se esse raio mortal tivesse atingido a Terra de dentro de nossa galáxia, o resultado teria sido bastante devastador. Paleontólogos suspeitam que, 450 milhões de anos atrás, uma explosão de raios gama causou a extinção em massa do ordoviciano superior. Foi quando, por algumas razões desconhecidas, mais de 85% das espécies vivas morreram repentinamente. Infelizmente, ao contrário das tempestades solares, não há como prever uma explosão letal de raios gama à medida que atravessa o espaço à velocidade da luz. Pode ser que uma explosão assustadora já tenha acontecido e as consequências estejam a caminho. E quando eles nos alcançassem, a metade da Terra diretamente voltada para a explosão se transformaria em um grande filme fotográfico mostrando nada além de nossas sombras impressas, como as de Hiroshima. Mas enquanto estamos vivos, os cientistas planejam assistir a um evento interestelar ao vivo. Beetlejuice, uma supergigante vermelha, está prestes a se transformar em uma supernova em breve. Por em breve quer dizer qualquer momento nos próximos 100 mil anos. Um piscar de olhos pelos padrões da astronomia. Não tenho certeza sobre você, mas eu realmente gostaria de uma foto minha contra dois sóis brilhando no céu de fundo. Esse é exatamente o efeito que Beetlejuice traria quando se tornasse uma supernova. E se tivermos que esperar mais alguns milhares de anos, quem sabe, talvez nessa época, os humanos encontrem uma maneira de enviar cinegrafistas para lá e obter imagens de explosões espaciais. Você gostaria de ser contratado para esse trabalho? Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri